Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal da Molim do Brasil. Eu sou a Vanessa e hoje eu vou experimentar junto com vocês esse conjuntinho de canetas gel Gripe Neon. Então, vamos lá! Então, vou abrir junto com vocês o meu conjunto de canetas gel Gripe Neon, é escrita 0.8 milímetros e eu já conheço essas canetas, eu sei que elas são ótimas de desenhar. Então, eu separei aqui hoje dois caderninhos, um que eu tenho folhas brancas e um que eu tenho folhas pretas pra gente fazer o teste de cores. Então, vou começar fazendo aqui meu teste de cores no papel branco e eu vou começar com a branca, apesar de eu saber que não vai sair nada aqui, mas vou fazer aqui o meu teste com todas as cores. Então, estão aqui as cores no papel branco, vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Então, aqui eu coloquei a caneta branca, a rosa, a laranja, a roxa e a azul. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que no papel preto. Então, peguei aqui um papel preto e vou fazer a mesma coisa e vamos ver como é que elas se saem. Então, estão aqui as cores. Eu achei que ia ficar um pouco mais evidente, mas o que apareceu mesmo foi aqui a nossa caneta branca, sempre, sempre linda. Então, agora eu vou fazer algum desenho. Acho que eu vou fazer no papel branco, porque as cores ficaram mais vivas. Vou ver alguma coisa aqui pra gente desenhar e já volto. Então, eu vou desenhar aqui. Acho que eu vou desenhar uns peixinhos. Eu tô nessa fase de colorir e desenhar peixinhos, porque eu acho que tem tudo a ver com essas cores. Então, gente, eu vou fazer uns peixinhos bem simples mesmo, aquele desenho mesmo, bem de criança, pra não ficar, assim, um vídeo muito comprido. Então, eu fiz um esboço muito, muito simples, tudo bem rabiscadinho. Peguei aqui a minha caneta gel preta pra contornar, pra depois eu colorir com essas cores. Então, vamos lá. Agora, vou começar a pintar aqui os meus peixinhos. Então, aqui eu tive a ideia de fazer um peixinho palhaço, né, gente? É lógico que não vai ficar perfeito. Eu desenhei super rapidinho. Eu nem peguei foto de referência. Eu simplesmente comecei a desenhar e sem foto de referência é sempre mais difícil, né? É só mesmo pra gente ver as cores das canetas em ação. Então, eu meio que estou inventando o meu próprio peixinho palhaço. Então, ficaram assim os peixinhos. Eu quis fazer uns peixinhos bem simples, bem rapidinho, só pra mostrar mesmo como as canetas, elas performam no papel. Então, as canetas gel gripe, a maioria de vocês, eu acho que vocês já conhecem, eu também já conhecia. Elas deslizam super bem no papel. A tinta, ela sai de uma maneira uniforme. Então, ela não falha, ela não sai um monte de tinta e acaba borrando, não. Ela sai de uma maneira super uniforme. E as cores são lindas. Então, se você gosta de desenhar de lettering, se você gosta de estudar e deixar o seu caderno bem colorido, eu tenho certeza que você vai amar esse estojinho de canetas gel neon. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, curte, compartilha com os seus amigos que gostam de materiais de papelaria, de colorir, de desenhar. Se inscreve aqui no canal da Molim e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo pra vocês. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Conheça todos os lançamentos da Molim e aproveite para nos seguir nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho